O sol não pode aparecer e muito menos chover. Moradores da Rua do Triângulo, no bairro Santana, em Manhoaçu, estão prejudicados com dois bueiros entupidos. Na manhã desta quinta-feira, com a forte chuva que caiu, pedestres passavam dificuldade para atravessar com o alagamento. Carros e motos também demonstravam preocupação. O bueiro está entupido e isso aqui já tem um ano e meio que nós estamos lutando com isso aqui, com esse problema. E o secretário de obra esteve visitando aqui há uns quatro meses e ele ficou de ver o que podia fazer para nós e até hoje não foi resolvido. Os pedestres não tem onde passar, porque na calçada fica enche de água também e não tem como passar. Várias pessoas que transitam pela rua tiveram que literalmente colocar o pé na água. Alguns idosos, que também andavam pelo local, molharam as canelas, correndo o risco de até mesmo cair e serem infectados com alguma doença presente na água. Já tentaram desentupir, mas não conseguiram desentupir. O problema aqui, acho que é devido a uma construção e o canal do bueiro foi interrompido. Então vão ter que furar e fazer outro bueiro. Pelo menos dois, né? Porque são dois que estão prejudicando a rua. Passar pela rua Triângulo é realmente difícil. Esse é o problema que os moradores enfrentam há alguns meses. Esse caso já vem há muito tempo e, inclusive, ano passado, quando deu essa chuva, o bueiro voltou todinho e tinha muitos ratos mortos. É prejudicial a todo mundo, porque é doença, né? As crianças vêm e não tem como passar. Precisa do prefeito olhar com carinho isso para ver o que faz, se quebra, se vai desentupir, se tem condições para fazer.